E até uma próxima vez, Curitiba. Valeu! E aí? Tirou! Eu ando cristão desabandado, Um coração pequeno amamorado, O que fizeram com minha cidade? O que fizeram com essa paisagem? Meu Deus me diz por que tanta loucura, Tanta desgraça, tanta violência, E tanta gente impune pelas ruas, Pelas favelas todo o controle, De assassinar pelo prazer das drogas, Que droga mata tanta gente pelas drogas? Em Rio de Janeiro a Dezembro, Deus te abençoe. Em Rio de Janeiro a Dezembro, Deus te abençoe. Tem tanta gente que hoje foge daqui, Cidade que é cartão postal do Brasil, Cidade que é capital cultural, Cidade de toda cidade sem igual. Cidade eu quero te ver pra frente, Cidade eu peço Deus te abençoe, E que se acabe a politicagem, De alguns que querem te vendir, Em Rio de Janeiro a Dezembro, Deus te abençoe. Em Rio de Janeiro a Dezembro, Deus te abençoe. Valeu, gente! Valeu, gente! Valeu, gente! Valeu, gente! Valeu, gente! Tchau!